Olá, eu sou Mayra Dias, Miss Brasil 2018, e quero convidar todos vocês para conhecer uma das festas mais belas do mundo, o Festival de Parintins, no Amazonas, que é a minha terra. O espetáculo é tão grandioso e emocionante que, em junho, Parintins é o palco do mundo. Vem com a gente viver e amar o garantido ou o caprichoso e, ao final, você saberá o que é amor. Festival de Parintins, mais que um evento, somos sentimentos. Festival de Parintins, mais que um evento, somos sentimentos.